Bom dia, Isla do Sol. Agora a gente vai ali tomar um cafezinho. Vamos adentrar aqui que é o restaurante, um café da manhã com uma vista. Protetor solar. Você fala assim, não, peraí, eu tô colocando gorro, tô colocando neck tube, tô colocando blusa de frio, duas calças e tal. E aí talvez você esqueça da questão do protetor, né? Que a gente tem a ideia do protetor muito pra praia, né? Igual aqui, você vê, né? E aí não combina com a blusa de frio, mas é essencial usar protetor. Eu mesmo dei umas queimadas na cara aí um dia desse por não usar protetor. O tempo é muito seco, sabe? Aqui diminuiu um pouco, né? Por causa das margens do titicaca. Mas o tempo é muito seco, então o tempo inteiro tem que hidratar. A pele fica muito seco, o cabelo fica muito seco. E é isso. Então, essa mistura, né? Às vezes vocês ficam sem entender. Tipo assim, não, mas como você tá num lugar desse tipo uma praia e você tá de blusa de frio? Você foi na época errada? De jeito nenhum, galera. Essa é a época de temporada aqui pra esse rolê na Bolívia, que é a época de montanha, né? A gente não vai pra montanha na época de calor, na época de chuva, que a gente repara que tudo aqui é hostel na Isla do Sol, né? E aí a gente tem uma certa ideia de hostel do Brasil, mas aqui não tem a questão da pousada. Tava conversando com o Gadeto e a denominação de pousada. Esse que a gente ficou é uma pousada, né? No Brasil chamaria de pousada, mas aqui não tem essa denominação, então colocam de hostel. Aqui não tem veículo, né? Pra você ir lá pra cima, então. Então, a vantagem de você, né, vir com uma empresa de confiança e que pensa nisso, é que você já fica aqui, né? Logo quando você já sai do barco, sobe só um tiquinho. Porque tem pousadas, né, hostels lá pra cima e tem em outros lugares também. Então, tem esse detalhezinho. Outra coisa, entrando na ilha, paga uma taxa. Em vários lugares, né, tem essas taxas aí. Quando a gente vem com uma empresa também, no caso da Varamato, ela já resolve tudo isso pra gente, né? Várias coisas já estão inclusas no valor. O que faz com que a gente faça uma viagem mais planejada, né, em questão de custo. Não é toda hora que você vai ficar ali tirando grana pra você ter que fazer essa conta aí antes de viajar. Então, dê uma olhada nos pacotes aí da Varamato. Tem essas opções, tem nesse pacote nosso mesmo, tem alguns jantares e almoços inclusos. E é isso daí. Que isso, hoje eu tô passador de dica profissional aqui, mas enfim. Baterias. Quando você tá no frio, as baterias tendem a descarregar bem mais rápido. Então, bateria do celular, bateria de câmera. Sempre tente deixar mais próximo do corpo possível. Então, se o celular, em vez de você deixar no bolso, Talvez você coloque ele dentro daqueles porta dólar, sabe? Coloca bem juntinho ao corpo, debaixo das camadas. Pra ele durar um pouco mais a bateria. E quando você consegue tirar a bateria, bateria de GoPro, essas coisas, você também coloca mais, tipo, dentro da causa, fraga. Vou pegar um barquinho ali no mar de Titicaca. Que é um lago, não é um mar. E vamos lá pro lado norte. E vamos fazer uma travessia de 12 quilômetros. Norte e sul da isla do Sol, cortando toda a isla. O sol caminhando, tá galera? Travessia. O barco vai deixar a gente na parte norte. E a gente faz a travessia caminhando. Agora a gente tá voltando aqui. O que nós estamos falando? Iamos pra câmera e esquecemos de olhar pro lugar certo que tinha que ir. e aí E aí Queremos compartilhar nossa cultura, nosso idioma, nossa tradição das terraças, quantos habitantes vivem a gente e como estamos organizados, antes como estava e tudo isso que nós queremos compartilhar junto com vocês. Bem-vindos uma vez mais, sientam-se bem, nós estamos a ver vocês, estamos muito mais felizes de vocês, compartilharem junto com vocês. Chegamos então na parte norte da ilha e uma espécie de praia aqui, de um lago, que na real tem mais onda do que muita praia que eu conheci aí na vida, viu? Se liga, que rolê, só é frio. O interessante é que não tem ninguém com pé na areia, não é só a gente não, acabou de passar o morador local também. Todo mundo encapotadozinho. Se liga, tem onda, fi. Ele já me chamou para ver a dança ali que eu disse que me gusta muito. E qual o teu nome? Germán. Germán. É um grande cancioneiro na Isla do Sol. Ele trouxe uma falta aqui para tocar. Obrigado, um saludo ao Brasil. Brasil. Ele trouxe uma falta e vai tocar para a gente, daqui a pouco. Acho que é uma escola, galera. E hoje é dia de aula e está tendo um rolê aí. Pessoal, olha que interessante. Ele está explicando ali que esse valor que a gente paga aqui fica tudo aqui para dentro, não vai lá para fora da ilha. E aqui, inclusive, essa escola, o governo não dá nenhum tipo de apoio. Eles contratam professores de outras línguas e tal com esse dinheiro que a gente paga aqui. E ele falou que está muito feliz de ter a gente aqui com eles. Então, é interessante essa parte do turismo, de vocês entenderem como que é a conversão desses valores que eles arrecadam. E aqui vemos as terras, as tacanas, que estamos falando de mil ou mil quinientos anos. São, pertenecem à cultura Tiwanaku. Os Incas também têm colocado seu contraparte, o que vamos ver no templo, que está uns 20 ou 30 minutos de caminata. Bom dia, bom dia. Então, o que vemos neste lugar, as plantas, pode ser papa, oca, maíz, o trigo, a quinoa. Não se trabalha com riego, somente a chuva de cima. Significa, só uma vez ao ano, o que sacamos. Então, estamos sendo um lugar que é muito importante, tem muita energia. Nós temos que ter toda a decisão positiva, só uma mente, um pensamento. Ou deixar todos os malos espíritos, receber nova, nova, nova energia. E também pedir nossos deseos, para que nos dê um viaje, bom trabalho, boa família, bom amor. É união da família. Nós dizemos, idioma de mara, suma camaña, viver bem, união da família. Nada falta, nada da família, de nossos irmãos, que não pode enfermar-se, pedir que tenha muita energia. Esse é o lugar que estamos sendo, não? Então, que tenhamos sempre um respeito, ir juntos e receber essa energia. Não purificar, sacar todos os malos espíritos. Esse é o nosso pensamento, é o nosso coração. Que estemos bem juntos, ok? Vamos! Bom, ela acabou de explicar aí, sobre a rotação de culturas, né? Aqui que eles fazem, bem parecido com outros lugares também. E essa parte é muito interessante, né? Você vê que eles têm esse conhecimento da rotação de culturas, da ciclagem de nutrientes, né? Para quem não sabe, eu fiz agronomia na UFMG. E, enfim, eu gosto muito quando eu vou aos lugares e tem esse tipo de papo. Porque, né? Consequentemente, eu vou entender bastante. E eu costumo dizer, nada que a gente aprende na vida é à toa. Então, tudo que ele falou ali eu entendi, captei e fiz aquela comparação com o que a gente tem aí no Brasil. Quando ele fala papas, fala muito papas aqui. Papas é batata em espanhol. Estamos aqui no berço da cultura da batata. Então, pegar aí Bolívia, Peru, esses lugares aqui cultivam bastante. Vocês viram também que ele falou dessa parte de energia, né? Que é um lugar sagrado, que eles têm todo esse respeito com a terra, com a Mãe Natureza, que é a Pachamama. Que eles fazem as oferendas e tal. Eu estou falando aqui a mesma coisa que ele falou ali, mais ou menos, para ajudar as pessoas que não entendem espanhol. Beleza? Porque eu já tive um feedback dos outros vídeos que eu coloquei guia falando. Tem gente que não entende, então, para facilitar e ajudar um pouquinho. Não aguentei, comprei um carneirinho para minha carneirinha. Aqui eles fazem muito artesanato também de oveirinhas. Todos sabemos trabalhar, todos sabemos sufrir. Um que viaja, conhece outros países, valora. Valora o trabalho, valora a gente. Compartimos. Por isso, voltamos aqui. Nascidos aqui, vivemos aqui. Então, melhor maneira que trabalhar mais tranquilamente. Olá, como está? Todos compartilhamos. Ou intercambio de ideias. Compartir. Então, já trabalhamos, né? Por isso, já comecei como um guia de turismo. Um pouco falando, sempre compartilhando junto com vocês. Isso ensina muito para mim. Isso ensina muito para mim. Isso ensina muito para mim. Por isso, estou muito feliz em ver vocês compartilhando. Obrigado. O mauri é uma família mais pequena. Não cresce grande. Espeis nativos ou de fora, são truchas ou pejeri. Pode ser de Argentina. Trajeron, são truchas salmões. Colores naranjados aqui. Cresce mais ou menos 8 ou 10 kg. Sarganyani. Sarganyani significa... Ou vamos. Ou vamos. Seguimos. Meirante 360. Isso. É... A gente consegue avistar o lado peruano. E aqui, Bolívia. Estamos aqui com os barcos. Regulando de Se passar o água, de forma que vão se realizar, vamos a lavar a cara, a cabeça. Se estamos mal de coração, tem que curar, se estamos mal de rodilhas, tem que mojar, ok? E esta água, de onde vem? É como uma filta. É água dulce. É como muito diferente com a água do lago. A cara, a cabeça, sem medo. É água caliente. Caliente, caliente. Caliente, muito caliente. Caliente, 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 caliente. Por que? Está contando a metragem, sem dar passada longa. Para não cansar? Na passada longa você gasta mais energia. A gente vai assim, nesse ritmo, assim, vem lá. Quem for ansioso, prepare-se. Música Olha, estamos aqui com seis quilômetros e oitenta e dois. Três horas e vinte. Desde a hora que eu liguei ele, né? E é isso. Tem essa vendinha aqui no meio do caminho. Como é no meio do caminho, tudo é mais difícil. O banheiro aqui são cinco bolivianos. Geralmente é um ou dois. Aqui é cinco porque é mais difícil trazer a água e tal, né? Ó, estamos chegando aqui numa vilinha com dez quilômetros já. Passamos ali por quatro cem, quatro mil de altimetria. Vou diminuir aqui porque não posso ficar andando assim. E aí é isso. Já temos quatro horas e vinte que a gente está caminhando. Depois de um tempo, a dor das costas, coisa de mochila, ela se iguala, sabe? Tipo assim, você não acaba não sentindo tanto incômodo, corpo esquento e tal. É isso. Vamos almoçar aqui. Galera, uma percepção minha. Momento de reflexão fotógrafo viajante. Ilhas assim, eu fico pensando no Brasil, na Europa e tal. Então, isso daqui ó, vocês estão vendo que tem uns barcos ali, tudo barcos locais. Você não vê nenhuma mansão, velho. Você não vê nenhum heliponto, você não vê nada que a gente vê nesses outros lugares, né? Tipo Brasil, Europa e vários outros lugares. Uma ilha dessa. Uma água doce. Você pensar num monte de esporte náutico, esse povo vem com os iates deles e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tem nada disso, velho. Eu não tô falando que tem que ter, não, entendeu? Na realidade, eu acho que não devia ter mesmo, não. Só que eu queria saber o quê que eles conseguiram fazer aqui, né? Tipo assim, qual o tipo de força que eles têm, de resistência. Se é isso, né? No caso também. De não terem várias mansões por essa ilha aqui. e realmente ser algo dos locais para os locais, né? Isso eu acho incrível. Viu que cena? Viu que cena? A moça deslavou na roupa dela com a vista ali pro... O mar do Titicaca, né? Na realidade é um lago, mas parece um mar. É isso, fica essa reflexão aí. Você já viu, galera, quando a gente vai escolher um produto e bate o olho na coisa, sempre no mais caro, no mais bacana. Com a varamata é assim. O cara só bate o olho nos lugares mais bacanas pra trazer a gente. Olha aí. Depois de fazer a galera sofrer... Ah, tem visto, né? 11km... Deu nada não, só. Ó, se diga no rolê. Falei mais, hein, cara? Tomando uma cervejinha, isso é local? Deixa eu ver o... Tomar uma... O rótulo dela. Uma taquina... Taquina. Chicha. Taquina, chicha. Chicha. Taquinha. Taquinha, cebada. E eu pedi uma truta ao alho. Eu só falei que queria nem uma truta. Eu não escolhi. Você quer frita? É, Fatog. Mas tem esse sol aí, não tá calor. Não, você tá até num lugar fechado. Deixa eu te falar, meu filho. São 5 horas da tarde. Tô indo colocar a camada quente. Tô aqui com a segunda pele. Agora vem a camada de retenção térmica. E depois vou colocar o meu anorá aqui em cima. Tá uma friaca que você não acredita. E agora a gente vai subir um drone pra mostrar pra vocês um pouquinho da beleza desse lugar. Que está bastante! Aqui vai me arrastrando para ela. Estão desmontando uma diskpower. E depois eu vou pegar uma carreira. Tiremos a comissão com a fr physically da computersa da internet. Tiremos a parte 快ada. Ou menos... Tiremos pessoas que se agregam shape. Tiremos a frente ali, e daí deabequipe da casa da建ha! Acabamos de almoçar, eu estou pensando na janta, aí a outra me lança o café da manhã, depois eu que sou o comilão. Voltando, todo mundo empacotado aqui, galera, está frio. Como é que esse negócio aqui? Só termina quando acaba? Só termina quando acaba. Entendi, tem uma trilhinha que agora está chegando na pousada ainda, no hotel, no hostel, entendi. Tem umas lhamas no meio do caminho ali, tem que ter cuidado porque elas atacam na jugular. Eita! Não ia agarrar o da trilha. Uma trilha paralela oculta, confia. E assim a gente finaliza o dia de hoje, né, Gadeiro? E é. Agora então acabou, galera. Chegamos. Segura para mim, por favor. Segura. Deixa eu conferir aqui com o pessoal o que a gente teve de quilometragem. Doze quilômetros e meio e cinco horas e dezenove de atividade total, sem contar as paradas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.